Porto Alegre tem a passagem mais cara entre as capitais. Isso faz com que mulheres e homens deixem de andar de ônibus. Nós temos muitos trabalhadores informais que não recebem vale o transporte e que querem voltar a andar. E querem voltar a andar de ônibus de qualidade. É por isso que eu quero ser a prefeita que retoma a gestão da Câmara de Compensação Tarifária para a Prefeitura. Quero ser prefeita de verdade, ou seja, gerir, administrar. Quero construir, Melo, um fundo de mobilidade urbana. Esse fundo terá recursos do IPVA, parte deles, terá recursos das multas e estacionamentos da cidade e também parte dos recursos de um aplicativo que nós queremos criar para garantir que os motoristas de aplicativo possam pagar menos e possam contribuir para a mobilidade da nossa cidade. É possível reduzir a tarifa, mas quem for prefeita tem que ter coragem de assumir a Câmara de Compensação Tarifária, como aliás a licitação manda.